Hummm, cadê o meu menino lindo? Cadê? Hummm, 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 é, vovô, eu estou gostoso demais, olha o colchão nesse nariz, eu vou chupar o bico, eu vou chupar... Menino, tira a mão da boca, menino, é, a vovô ama esse meninozinho, olha como eu sou gostoso, eu estou gostoso, eu estou gostoso, cadê o menino, cadê o meninozinho, cadê, hein, cadê o menino? Quero o celular, vovô, eu já quero um celular, vixe, 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 eu sou muito lindo, hummm, hummm, cheiro da vovô, cadê o cheiro?